Nesta casa de 60 metros quadrados, você vai ver o antes e depois da instalação do piso vinílico. Olá, eu sou Iliel Carlos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. E claro, durante o vídeo, deixe aí o like ou o dislike. Se você quiser deixar alguma dúvida ou algum comentário, fique à vontade. Então, você está observando o contrapiso, como que ele está, tá? O primeiro passo aqui é limpar esse contrapiso, deixar ele bem limpo, para retirar todos os resíduos e vir com o Prime, que vem antes da massa autonivelante. A massa autonivelante é aplicada para deixar o piso em condições para receber o piso vinílico. Então, já foi limpo, pode ver aí que já foi aplicado o Prime. É uma diferença bem grande no contrapiso. Então, você pode observar como que fica após a aplicação do Prime. Você pode observar que essa obra está sem porta, tá? Não tem problema, é até melhor para o instalador. Depois da instalação do piso, eles vão instalar as portas. Agora, a massa autonivelante já foi aplicada, já está seca. Pode observar aí como que fica após a massa aplicada. Já dá uma diferença bem grande no contrapiso, como ele estava e como ele está agora. Essa base está bem lisa, está preparada para receber o piso vinílico. Não pode ser instalado o piso vinílico do jeito que estava. Para instalar o piso vinílico, tem que fazer este processo aqui, que é rápido. É um dia de serviço e já fica assim, pronto. E você pode notar que vamos começar a instalação do piso vinílico a partir daqui. Cola aplicada. E o piso já está instalado. Você pode ver como que já transforma o ambiente. O jeito que estava e o jeito que está agora. Então, a transformação em geral. Agora que o piso já foi instalado, o pessoal vai vir instalar a porta. E aí eu vou vir instalar o rodapé. E você vai ver como que fica bonito. Fica transformado essa obra com o rodapé. Pedras ajustada. Acabamento perfeito. Se você quiser se tornar um instalador profissional também. E entrar para esta profissão e ter um bom faturamento. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. da página do curso completo online. Onde você vai aprender o passo a passo da instalação do piso vinílico. E você pode ter um faturamento de 3 a 5 mil reais por mês. Então aproveita essa oportunidade. Clica na descrição do vídeo e dá uma olhada lá no site. Beleza? Agora você já observa a obra finalizada com o rodapé de 15 centímetros de poriestileno. acompanhando a cor da porta. O cliente quis combinar o rodapé com a porta. Você pode ver que fica outra cara. Você observa aí a transformação que o vinílico traz. Esse trabalho aqui é feito em apenas 3 dias de serviço. Você já pode fazer todo esse processo. Então é um trabalho rápido. E quem trabalha com a instalação do piso vinílico hoje está faturando muito bem. Porque é a moda, é a tendência no mercado hoje em dia. Então é isso aí. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.